Me Vejo Aqui As noites passam e eu sem você Me Vejo Aqui na solidão Tá magoado o coração Os dias passam e eu sem você Só pra você eu me entreguei Você é o homem que eu amei As noites passam e eu sem você O céu padece sem você A lua quer entristecer O sol pergunta a mim Cadê você? Meu corpo treme só em pensar Você me manda sem parar E a distância agora é solidão Eu não consigo mais aguentar Na noite fria só penso em te amar Cada segundo amor Cadê você? Eu sou aqui pra te dizer Que o meu grande amor é você Cada segundo amor Cadê você? Banda Drag Star Eu não consigo mais aguentar Na noite fria só penso em te amar Cada segundo amor Cadê você? Eu não consigo mais aguentar Na noite fria só penso em te amar Cada segundo amor Cadê você? Me vejo aqui na solidão Tá magoado o coração Os dias passam e eu sem você Eu não tenho mais aguentar Eu nem tenho mais aguentar E aleluia Eu não sei com você